Já já aqui no Shop Tour tem comercial smart, quase tudo por muito pouco, são muitos itens. E exemplo aqui ó, fogão da Kumili, quatro bocas, 155 reais e você vai pagar isso em quatro vezes sem juros. Só que tem muito mais, não sai daí, a gente volta já.